E nós voltamos falando de uma polêmica, que é o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia o presidente da Comissão de Políticas sobre Drogas da OAB de Mato Grosso, Nestor Fidelis. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos que nos assistem. Interessante que em 2015 nós estivemos aqui no Jornal do Meio Dia tratando esse assunto. E até hoje o STF não julgou definitivamente essa causa. Mas aproveitando o que o senhor falou aí, essa seria uma competência do STF ou deveria ser o Parlamento Brasileiro? Infelizmente, Lúcio, nossos parlamentares do Brasil como um todo se preocupam mais com emendas parlamentares. O que os eleitores pensam de um deputado e um senador? Se ele tem uma produção legislativa de acordo com as necessidades do Brasil? Ou se ele consegue recursos financeiros da União para trazer para suas bases eleitorais? Infelizmente, os nossos parlamentares hoje são avaliados pela quantidade de dinheiro que trazem. E não fazem seu trabalho legislativo, que é a função principal. Criar leis na inércia do poder legislativo. Existe esse excesso de judicialização e o poder judiciário trazendo leis, criando normas. E é o que está acontecendo nesse caso, da liberação da maconha para uso pessoal. Exatamente. Nesse caso, como em outros tantos, se a pessoa ofende outra na internet, não tem lei. Então, o Supremo Tribunal Federal chega até lá, em repercussão geral, e acaba verdadeiramente legislando, fazendo uma função que não é a função típica do poder judiciário, mas pela inércia do poder legislativo, acaba fazendo isso. E qual é a avaliação da OAB, aqui de Mato Grosso, sobre isso que o Supremo Tribunal Federal está decidindo, a liberação da maconha para uso pessoal? Qual a avaliação da entidade aqui em Mato Grosso? Olha, a nossa presidência, Gisela Cardoso, o doutor José Carlos Oliveira Júnior, eles nos dão liberdade para trabalharmos em comissões. Temos diversas comissões temáticas na OAB, e na Comissão de Políticas sobre Drogas também, nos dão liberdade para dialogar sobre esse assunto. O fato é que não existe um pensamento uníssono, porque são diversos advogados, cada um trazendo a sua contribuição. Por conta disso, era a nossa ideia, fazer no mês de agosto, um debate acerca desse assunto. Porque a OAB Nacional, o Conselho Federal, já o fez, a respeito do porte de maconha e do uso medicinal ou recreativo de maconha. Então, nós gostaríamos de trazer essa questão aqui para Mato Grosso. Mas aguardamos um pouco o desenrolar desse julgamento. Não aconteceu ainda, mas estamos prevendo amanhã. Aliás, quarta-feira temos reunião para tratar desse assunto. Vamos fazer, certamente, em outubro, um evento aqui em Mato Grosso, convidando a sociedade como um todo do Estado de Mato Grosso, de todas as frentes profissionais, para que venham junto conosco trazer sua opinião e formemos um entendimento sobre esse assunto. Pois, o que o senhor colocou aí é o seguinte, olha, não existe unanimidade aí, até porque é uma polêmica. Não tem, cada pessoa tem seu posicionamento. Exato. Quais seriam aí os principais pontos positivos e negativos dessa liberação da maconha? Olha, nós não estamos nem falando em liberação da maconha. A lei hoje não pune quem tem o porte. Pune, mas não com cadeia. É uma advertência. Agora, até que ponto que é um porte para uso pessoal ou é tráfico? É isso que está se debatendo. Quantos gramas? 30, 60 gramas para o porte? Seja lá qual for a medida, o peso está sendo debatido. O fato é que, por exemplo, ainda nesse fim de semana, lemos num dos lornais aqui de Mato Grosso, uma matéria de uma pessoa da área da saúde dizendo que a maconha é muito nociva. Que uma pessoa pode fazer o consumo uma vez só e se tornar ali despertar um gatilho, como se fala hoje em dia, para uma esquizofrenia. Então, é uma questão muito delicada. O uso recreativo é uma questão muito delicada. Mas e o uso medicinal? Como é que vai se liberar o uso medicinal? E tem pessoas que precisam. Para esquizofrenia, para epilepsia, para transtorno do autismo. Tem pessoas que necessitam do substrato do canabidiol para o seu tratamento de saúde. É normal, é justo, é lícito que essa pessoa tenha acesso ao uso medicinal. Mas como é que vai fazer o uso medicinal se não pode plantar? Então, o Brasil precisa legislar muito, como já fez o Uruguai, por exemplo. Lá permite o plantio. Lá permite, cada pessoa pode ter seis pés em casa, cultivo pessoal. Ou pode participar de clubes de cultivo. Ou o governo federal licitou e duas empresas produzem para farmácias que a pessoa pode adquirir para o seu uso pessoal, para não fazer tráfico. Então, o Brasil está muito atrasado em relação a esse assunto. Então, necessitamos mesmo de uma produção legislativa efetiva. Um outro aspecto aí que se discute em relação a essa liberação da maconha é de que ela, a maconha, seria e pode ser a porta de entrada para outras drogas. Sem dúvida. Isso a ciência já comprovou. Os danos que causa para o usuário. Tem pessoas que falam, eu não sou viciado, uso maconha há 30 anos. Se usa há 30 anos, como é que não é viciado? Se fizer falta... É recreativo. Recreativo há 30 anos. Então, assim, nós respeitamos quem opte a fazer esse uso para a sua vida. Ela faz o que quiser com a vida dela. Mas nós somos seres sociais. O que uma pessoa faz repercute no meio da sociedade. E hoje nós temos no sistema penitenciário uma multidão de pessoas ali que estão presas por conta de drogas. Seja furtos, seja pequenos roubos, seja um porte pequeno, seja um tráfico maior. A droga está na base de muitas situações que causam dificuldades para toda a sociedade. No trânsito, no número de pessoas que buscam tirar sua própria vida pelo suicídio. E tem a ver também, muitas vezes, com o uso de drogas, não somente de drogas ilícitas, mas drogas que compram-se em farmácias e usam sem medicamento, sem orientação médica devida. Nesse caso, dar maconha e essa liberação pelo Supremo vai aumentar o tráfico. É uma questão que nós não sabemos. Veja, eles comparam a questão do álcool. Inclusive, durante o julgamento, teve um ministro que disse olha, se for comparar com o álcool, imagina se proibisse o álcool. Ele diz, na visão dele, que o direito de beber uísque é um direito humano dele. Que ele gosta de um uísquinho. O fato é que, no Brasil e no mundo como um todo, quando legislou-se sobre álcool, liberando a bebida alcoólica, não teve um aumento da criminalidade. Porque foi permitido. O cigarro de tabaco diminui hoje o número de pessoas que consomem. Mas há estudos a respeito do cigarro de tabaco, porque já foi permitido, então há estudos. Não há estudos sobre os danos da maconha. Porque é proibida. Então temos muito a avançar ainda. Agora, sem dúvida que, pela experiência, pelos estudos, e estamos há tanto tempo lidando com essa causa voluntariamente, sabemos que um número muito grande de pessoas começam a usar drogas ilícitas, como cocaína, crack, a partir da primeira vez com maconha. Então são questões sociais que merecem ser conversadas, dialogadas no Brasil. E por falar em dependência química, a comissão que o senhor preside lá, de drogas, sobre drogas na OAB, já questionou o poder público porque é que não existe uma estrutura para a recuperação dos dependentes químicos? Interessantíssima a sua pergunta. E nós não combinamos. Estivemos na Câmara Municipal aqui em Cuiabá e os políticos, infelizmente, não dão atenção para essa causa. Acham, talvez, que não dê votos. Mas a droga está na base de muitos males que acontecem na sociedade. Então, participando de uma assembleia, de uma audiência pública aqui em Cuiabá, que na ocasião foi presidida pelo vereador Sargento Vidal, nós falamos a respeito disso e sugerimos mudança na lei municipal que trata das políticas sobre drogas. Não somente porque não temos clínicas, não temos unidades de saúde, porque a saúde mental em Mato Grosso é muito fraca, no Brasil como um todo, aqui também, os profissionais da saúde precisam, não somente de uma melhor remuneração, mas de estruturas, de mais centros de atenção psicossocial. Enfim, estamos muito atrasados em relação a isso. Então, nós fizemos uma proposta para que Cuiabá melhore a sua lei, que é uma questão de saúde, mas é uma questão de assistência social também, que haja um fundo, dinheiro público, para que as políticas sobre drogas consigam trabalhar, porque não adianta fazer só na conversa. É necessário que haja recurso financeiro para manter as políticas públicas. Mas isso não deveria ser apenas para Cuiabá, não é? Não, exatamente. Deveia ser em termos de Estado. Por isso que a nossa comissão não é de Cuiabá, é uma comissão estadual. E na nossa comissão temos advogados de Cáceres, de Araputanga, de várias cidades de Mato Grosso, e nós estamos distribuindo, sugerindo, o modelo de projeto de lei municipal para que os municípios aprovem a criação de um conselho municipal de política sobre drogas, juntamente com um fundo municipal para sustentar as ações do conselho. Porque o conselho não é uma atividade apenas da assistência social, ou da saúde, ou da segurança, ou dos advogados. A sociedade, como um todo, deve assumir essa causa. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Lúcio, nós agradecemos. Em nome do AB, estamos sempre à disposição. Obrigado.